Eu vejo o Ghost FDF, o Ghost FDF a gente dá uma olhada e a gente fala assim, ok, ele é ótimo, ele é um viking que parou no meio do caminho, ele é um viking que deixou a civilização chegar até ele, ele parou de cagar no chão, de enterrar as próprias fedes, ele aceitou o celular, um viking usando o whatsapp, usando a internet, fazendo streaming, entendeu? Aí você perde um pouquinho da essência. Como é que eu me sinto o Ghost FDF? Eu me sinto representado, eu gosto de heróis retardados, você entende isso? Eu sou uma má pessoa, eu sou uma má pessoa, tem gente que fala que eu sou uma má pessoa, que eu sou uma má influência, que eu não deveria existir, já me ameaçaram várias vezes na minha existência, já falaram que eu sou um câncer, eu sou uma pessoa boa, eu gosto de entretenimento, entendeu? Recarregando, vem na diva, ó, vamos ter mais essa diva aqui, ó, tem o macaco, vou fumar esse escudo do macaco, vou fumar essa diva aqui, ok, morreu, ele tomou uma granada, eu também tomou uma granada, granada. Cada kill de baixo é igual um shot, e aí, Allan Kinedes, Allan Kiddes, Allan, gente, chegam, eu tomei só quatro shots, mas é, tem hora que começa a ficar difícil de ler, porque as letras embaralham muito, dá pra entender? Eu acho que dá pra entender. Então é, Allan Kinedes, só pra deixar bem claro, tá? Não é nada contra você não, é porque as vezes as letras embaralham mesmo. Ah, uma das melhores invenções do Brasil, pega esse método aqui, e não acompanhar a cara. Aconselhável, aconselhável, The Drett, aconselhável. Olha uma caqueta ali, Bendeta, que é meio escuro de ele. Bendeta. Bendez. O que é isso, é isso, é isso, é isso, é o nosso refém. Você é full cancer, mas a gente te ama. Ah, muito obrigado, Camilla Belga. É um macaquinho É um macaquinho É um macaquinho O meu vigor já tá grudando no fio do mal Tô muito azarado mano, caí numa trap aqui atrás Você é o azarado? Azarado Azarado, caí numa trap aqui atrás atrás Azarado, caí numa trap aqui atrás atrás Ah Eu gosto de dano Eu gosto de dano Vou jogar com ele Eu tô com o modo time UASSA! Tomei um headshot da Will Eu vou acertar aquela Ana Lá ao longe Ah Vou dar as melhores invenções Do Brasil Estou saudando Eu não vi Matei Morri mas fui burro Mas tudo bem Vou voltar pro Torque que agora eu já gastei o escudo Vou sair Já tô com o sininho Não, não, não Não, não, não Pensei que você fosse dos fortes Sono em 2018? Hahahaha Pessoal do Ogro indo dormir cedo Olha só A gente acha graça Se não tem que achar graça Vai passando aí Vai passando aí A carga É É Free Free Carga de Ultimate Free Carga de Ultimate Deixa eu ver Boa Wind Stead Vou solar essa vida Ó Sem ajuda de ninguém Tinha que ser o Energon Tinha que ser o Energon Menor de idade Pitomba Para de zoar o Tutu Para de zoar o Tutu Agora nesse momento Que eu gosto dele Nossa Foi o nosso Eu pensei assim Beleza A Ourissa deles trocou Para Wrecking Ball Mas não Foi a nossa Ourissa que trocou Para Wrecking Ball Genial 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 Gostou a destruição Gostou a destruição Gostou a destruição Gostou Doce Que Doce É Inscreva Deflop Doce Mas não Deflop 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 Eu já colei Nossa É, eu já colei Na carga Fudeu Fudeu Glória a Fudeu Aí buscou a Will Vamos aguardar O time se organizar Olha lá, o Ghost tá filando Vamos lá time Mas você vai de para contra a Will Sem 15 Vamos fechar Sim, sim, sim Vamos lá Vamos lá Pode prevençar, Noob Puta Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente tem mais um... Eu sou ídolo O cara matou tudo Noobow Estava com a explosão concursiva Noobow Explosão concursiva Ah tá Eu sou gordo Eu tento fazer dieta Eu tento fazer dieta Para perder peso Porque eu olho assim e falo Porra Essas gorduras aqui Essas... Essas gorduras aqui não tinha antes Tá ligado E dizem que o seguinte Que dos 30 pra frente É ladeira abaixo Né por exemplo O Ghost que já fez 30 anos Olha como é que ele tá Só pele e osso Entendeu Aí no... Aí o que que rola Eu já vejo as banhas Eu olho assim pra baixo Tem banha aqui na frente da barriga Tem banha dos lados daquele pneuzinho Tem banha... No braço assim Debaixo do braço daquela pelanca Na virilha Bem altas banha velho Aí tem um tipo de banha Eu não vou explicar como é que é Eu não vou explicar Eu não vou explicar Mas é um tipo de banha Coisa de gordinho E aí eu falo assim Só que dieta É uma das piores coisas do mundo Junto com câncer Tem banha Tem banha Tem banha Tem banha Porque assim Eu gosto de pizza Eu tenho a alma de gordinho Entendeu Eu gosto de pizza Eu gosto de sanduíche Eu gosto Entendeu Aí eu faço live Eu fico com fome Entendeu Aí eu falo assim Pô me esforcei pra caramba Trabalhei pra caramba O pessoal se divertiu Eu vou pedir Vou fazer um ovo Não vou fazer um ovo Vou fazer um ovo Vou fazer um ovo Eu preciso me presentear Entendeu Aí o que que eu vou fazer Vou pedir uma pizza inteira Só pra mim E aí eu como ela sozinho Entendeu E aí ajuda Nas banha Não ajuda Então é praticamente uma coisa Que a gente Tem que Uma hora tem que Tipo meio que Aceitar E falar assim Não, tá tudo bem É... Eu sou gordo mesmo Eu sou gordo Eu até queria Por exemplo É... Por exemplo Aí as vezes Tipo assim Quando você está bonitinho Você está o corpo atlético O corpinho malhado O peitinho Uma bundinha durinha Aí as meninas até falam assim Hummm Leviosa né Elas falam assim Pô, vou arrumar uma namorada Bacana Mas aí nem arruma Entendeu Aí eles falam assim Fazer dieta pra quê? Tomar uma boca Não, eu não estou com dieta Não, eu não estou com dieta Não Então basicamente é isso A rigor seria isso Na verdade Vou ejacular Já pulei Já pulei aqui tudo Olha o tanto de queijo cheddar Que tem na carne Fogo Sad Life Exatamente E aí entendeu Aí eu vou Vou pegar uma caixa de bis mesmo Namorada existe? Namorada é loot épico De loot box Mas a gente abre as loot box Só vem em 3 branco e um azul Entendeu? Exatamente Caralho velho Como é que eles deixam um objeto pontudo assim No meio do mapa Alguém pode se machucar É... Então É... É um negócio que a gente está aí né Não é que a gente desiste porque a gente não é derrotista Mas que dá um desânimo Dá um desânimo Às vezes dá um desânimo Isso aí não sei fazer não 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 Eu quero um namorado que nem a May Sim Sim Então Giovanni O bom da May É que a May também Ela é fofinha né E aí Dizem Não Vou falar essa bobagem então Que... Porque na hora do amor É uma pessoa que tem amortecedor Entendeu? É uma pessoa que tem Que absorve os impactos É bom Eu vou pegar essa May Ela pegou life Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Boa Foi o gosto que me salvou 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 Fantasma me salvou Quem te salvou, deixa Fantasma Estou contestando Estou contestando Estou contestando Vem cá Ana Me sugara Me sugara Não resista Não vou falar nisso não Me solta Quando você é gordo Desânimo vem Ah desculpa caminhoneiro Desculpa caminhoneiro Perdão Calma que ainda tem criança acordada Calma Desculpa aí as crianças aí Porque ainda são 9 horas Desculpa Peço perdão A voz A voz Em o que? A voz No Não sou Senhor Aí eu não quero, né? Não, o cara é tóxico O cara, tipo, pegou uma pique horrível Ele é bom Olá, terraplanistas do meu coração Que bom que vocês assistiram até aqui Não deixa de dar aquele like gostoso E pra mostrar para todos que você é dos fortes Que acompanha o Ogrão até o final Comente aí nos campos abaixo Thorbjorn Mini Reaper Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri